O Ministério Público e a Polícia Militar desarticularam uma associação criminosa vinculada ao crime de tráfico de drogas em Caratinga. Em duas etapas da ação, quase 60 pessoas foram detidas, drogas e dinheiro apreendidos. A Operação Decantação mobilizou 99 militares de dois batalhões. Os alvos foram definidos pelo Ministério Público com o objetivo de desarticular uma associação criminosa vinculada ao crime de tráfico de drogas no Morro da Caixa d'Água, no bairro Salatiel. Por isso, o nome Operação Decantação. A gente passou a monitorar diversos alvos, que tinham cada um com diversas funções relacionadas a essa traficância. Uma situação bastante complexa que incomodava há muito tempo ali a comunidade. O modelo aplicado pelas Forças de Segurança, a ação controlada, foi para alcançar o maior número de pessoas investigadas pelo crime de tráfico. Após 30 dias de monitoramento do serviço de inteligência, o relatório foi enviado à promotoria e o Poder Judiciário expediu os mandados de prisão. Já vinham sendo realizadas ali intervenções pontuais, paulatinas, que contudo não estavam surtindo efeito. O tráfico ainda continuava sendo realizado de forma muito intensa e, por isso, no âmbito desse procedimento investigatório criminal, foi necessária a implementação de uma técnica especial de investigação, que é essa ação controlada. A segunda fase da operação foi deferida pelo Poder Judiciário e determinado o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão, 26 mandados de prisão. Dois veículos foram apreendidos por determinação judicial de sequestro de bens. Uma coisa que chamou muita atenção da promotoria, como resultado da ação controlada, é que essas ações de tráfico ocorriam ali na via pública de forma muito intensa, qualquer horário, sem o menor pudor, sem o menor receio, na presença, inclusive, de crianças. Tem isso documentado, o comércio de drogas sendo realizado na presença de crianças. Foi também, assim, possível comprovar que menores, adolescentes, estavam sendo utilizados para o tráfico de drogas, o que torna a conduta dessas pessoas ainda, vamos dizer assim, mais graves. A operação decantação foi elaborada por meio de um processo do Ministério Público Investigativo Criminal para retomar a ordem social e devolver a sensação de segurança para o cidadão de bem. Nesse período de 30 dias, para os senhores terem noção, foram presas 42 pessoas e um menor apreendido, todos com envolvimento no tráfico ou uso de drogas, ou seja, envolvimento com aquela traficância lá, promovida no bairro. Mas acreditamos que vai trazer resultados muito positivos para a coletividade como um todo, para a sociedade como um todo, mas principalmente pelos moradores do bairro Salatiel, que era onde essa operação focou ali para tentar desmontelar esse tráfico de drogas e aí trazer para essa população, para essa comunidade local, sensação de segurança novamente, de que as instituições voltadas para a segurança pública estão agindo e principalmente que a lei está sendo cumprida.